Vale caro. Uma banana aqui de elétrica é um cirífio. Nossa, é a minha. Evitado primeiro, carne e frata, pão. Se vocês comerem macabão, não comam arroz. Se comerem macabão, não comam batata. Se comerem batata, não comam arroz e nem macabão. Você tem que substituir. Todos têm açúcar. Todos. Batata, arroz, macarrão. Muitas pessoas estão maravilhosas. A nossa tem açúcar. A banana tem ele. Entendeu? Tem ele. Qualquer tipo da banana séria, não é? Qualquer tipo da banana séria. Ou a banana prata. Esse é nosso. Esse é nosso. É, o nosso da prata é nosso. É, o nosso da netinho. A água se você...